E o que eu vi? Eu vi o guitarrista debruçado em cima da guitarra, eu vi o baterista debruçado em cima da bateria, eu vi os ministros de louvor ali orando, os cantores com o microfone ali, ajoelhados no altar ali, e orando, e orando, e orando, clamando, clamando, clamando pelo fogo, né? Lá é bulo, quer dizer fogo, então eles falavam bulo, 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 e outras palavras traduzindo, nós queremos esse fogo do Espírito Santo, isso me chamou muita atenção, eu confesso aos irmãos, confesso aos ministros, que essa experiência impactou demais a minha vida e me fez enxergar o ministério de louvor completamente diferente da experiência que eu tinha, né? Porque nós oramos, eu sei que você ora, nós realmente temos o nosso momento de oração.